O que nós encontramos? As escolas estaduais destruídas, infelizmente, por falta de manutenção adequada. Muitas escolas municipais precárias, as famosas escolas de taipa, de barro, de palha. Então, nós temos que abordar o problema progressivamente. Então, o primeiro foco nosso, melhoria da infraestrutura educacional. Se nós computarmos construções, escolas novas que foram construídas, escolas reconstruídas, escolas reformadas. Quando a gente fala de reconstrução, são escolas que a gente deixa só a carcaça, como se diz, e refaz tudo. Refaz toda a instalação elétrica, hidráulica, sanitária, reconstrói a escola praticamente, deixa só as paredes de pé. Escolas reformadas são aquelas que estavam em condições razoáveis e nós melhoramos. Dá 820 prédios escolares que foram melhorados. Isso é um recorde nacional. Isso dá 2 prédios por semana que foram requalificados durante o nosso governo.